Bom dia! O lindo Salmo 125. É lindo o Salmo 125, com renovação da esperança em quem nele meditar. Ele fala da firmeza quando os pés parecem resvalar. Ele fala da confiança quando a bênção parece longe de chegar. Ele fala do Deus Eterno, o único em quem podemos mesmo esperar. A linguagem do poema está localizada no tempo e no espaço, mas a sua mensagem precisa perdurar. Se fosse escrito hoje, o Salmo poderia sim se expressar. Quem no Deus Eterno confia é como um elevado monte, firme, inabalável no horizonte. Quem no Deus Eterno confia sente que ele está perto, ao lado, e por ele será sempre o cuidado. Quem no Deus Eterno confia não abandona a prática da bondade, mesmo que por hora faça sucesso à perversidade. Quem no Deus Eterno confia ora para que os de bom coração, com paciente, esperem a sua bênção. Quem no Deus Eterno confia não deseja estar com os pecadores e do reto caminho não se desvia. Quem no Deus Eterno confia espera que ele envie a paz. Na versão tradicional, o texto diz, no verso 1, Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Eu sou Israel Belo de Azevedo e dou aqui para você com esse salmo meu. Bom dia!